A Royal vai balançar, porque três novas motos custom de 250 cilindrados estão confirmadas para o Brasil agora no segundo semestre. É, Americano, nós já falamos aqui no canal algumas vezes das três motos custom da famigerada Shinerai em parceria com a Lifan, mas o fato é que está no noticiário, meu filho, inclusive tem uma reportagem aqui da revista Motor 1, que fala sobre o posicionamento do CEO da Shinerai, que fala exatamente sobre essas três motocas que estão confirmadíssimas aqui para o Brasil. Inclusive, eu tenho a expectativa da data de chegada, conversei com o marketing da Shinerai, e vou trazer essas informações para vocês aqui em primeira mão, porque o mercado vai balançar. E não mais a Royal Enfield estará sozinha nesse mercado, o que pode ser muito bom para os consumidores finais aí, que estão de olho nas motos custom, clássicas, tradicionais. Vamos falar um pouquinho sobre isso, Americano, mas antes quero te pedir para você, cara, é o seu like, o seu comentário, o seu impulsionamento, mas principalmente sua inscrição, cara, que dizem para o YouTube que o nosso canal tem relevância aqui na plataforma. Então, ajuda a gente, se inscreve no canal, impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais, deixa um comentário, porque é muito importante para o algoritmo entender a importância do nosso canal, beleza? Bora para o vídeo! É, Americano, o mercado brasileiro de motos custom começa a dar sinais de melhoria depois de muitos anos abandonados. Nós tivemos aqui a chegada da Super Meteor 650, moto que eu tive o prazer de pilotar lá no Festival Interlagos. Tivemos a chegada da Eliminator 500 cilindradas, que na realidade tem um motor de 400 cilindradas da Kawasaki. E outras motos virão, nós sabemos que a Roenfield tem surfado nessa onda sozinha já há alguns anos, com motos que têm tido uma representatividade muito grande no mercado brasileiro, principalmente na plataforma J, que caracteriza quase 80% das vendas da Roenfield. Isso vai mudar um pouquinho, óbvio, com a chegada da Super Meteor, uma moto que nas primeiras 48 horas já vendeu mais de 1.300 motos, né? Então isso é bastante significativo, mas o fato é que quem vem puxando a frente aí da Roenfield nos últimos anos é principalmente a Meteor 350, moto que chegou primeiro nessa plataforma J, mas também é uma grande... tem um grande impulsionamento causado pela Hunter 350, que é a moto mais barata da Roenfield hoje, sendo vendida aí com frete incluso a R$19.990, mas também nós temos uma participação grande da Classic, ou Classic, né? Que eu gosto de chamar, 350, que tem vendido bastante aqui no Brasil também. Mas o fato é que isso está prestes a mudar, necessariamente não é uma novidade, nós sabemos que a Shinerai tem uma parceria com a chinesa Lifan e vai trazer, está confirmado pelo CEO agora no segundo semestre, três motocas, né? São elas a Denver 250, que seria essa moto que tem o estilo mais clássico aí das três, né, cara? Uma moto custom clássica, tradicional, com muitos elementos do passado, né? Que resgata até mesmo as motos lá de 20 anos atrás, da década de 2000, e uma moto totalmente tecnológica, né? Com freadista nas duas rodas, com ABS, com injeção eletrônica, com motor em V, que é o mais importante, mas tem apenas 20 cavalos de potência. Ela tem a mesma cavalaria das motos da Roenfield, mas é uma moto bem mais leve do que uma Meteor 350, Classic e Hunter 350, por exemplo, que tem mais ou menos o mesmo peso na casa aí de 200 quilos, né? São motos relativamente pesadas. Nós temos também uma moto da Shinerai, que receberá o nome de Titanium, ou Titanium, aqui no Brasil, que seria a Lifan V16, essa que eu falei anteriormente é a Lifan V16. Essa moto também traz um aspecto custom, bem agressivo, mas resgatando aspectos bem modernistas, né, vamos dizer assim, é uma moto que, a meu ver, vai chamar muita atenção no mercado, tem condição de alcançar um público, até um público mais jovial, vamos dizer assim, que não necessariamente gosta de motos que remetam a elementos muito do passado, então ela está cercando por esse lado também, mas é uma moto que tem a mesma motorização da V16, que seria a Denver, né, que é um motor com 20 cavalos de potência, mas o interessante desse motor é que parece que ele tem a mesma arquitetura do motor da Viragin 250, né, que foi um clássico da Yamaha aqui no Brasil, lá no passado, é uma moto que chamou bastante atenção, e que nós sabemos que a Yamaha em algum momento vendeu o projeto desse motor, então parece que é esse motor, vamos dizer assim, com aspectos tecnológicos totalmente atualizados, né, e, concomitantemente com a chegada dessas motos, nós temos também uma moto que receberá o nome no Brasil de Iron, tá, 250, nós sabemos que a Lifan chama essa moto de K19, e lá na China ela tem um motor de 150, então esse motor será atualizado, eu particularmente acho que ela receberá o mesmo motor de uma moto da Lifan lá fora, que chama-se K29, que essa sim tem um motor de 250 cilindrados, de cilindradas, não é um motor em V, mas tem uma diferencial interessante nesse motor, que é a cavalaria, ele chega a 27.8, quase 28 cavalos de potência, para uma moto de 250, que é uma moto leve, certamente essa moto vai entregar uma velocidade final maior, e será uma moto muito mais ágil do que as suas irmãs, que chegarão juntas aqui ao Brasil. O interessante disso aí, eu tenho conversado muito com o marketing ali da Shinerai, né, você sabe que eu vou levar para casa uma moto dessa, provavelmente uma das três, não decidi ainda, e vou testar por um tempo, e vou trazer opinião sincera aqui no canal, foi o que eu acordei com eles aí, nesse contrato que nós fizemos, mas muito possivelmente essas motos chegarão numa faixa de preço que vai variar entre 18 e 22 mil, mas tem um detalhe pequeno, tá? O frete será incluso no momento da venda, não é um preço com frete incluso, então muito possivelmente esse preço vai girar em torno dos preços que são praticados, principalmente para a Meteor 350 e Classic 350 da Royal Field, tá? Não deve ser um preço muito próximo do preço sugerido, não, tá? E deve variar de região para região, eu considero isso aí como talvez um calcanhar de Aquiles, mas também considero isso aí como uma oportunidade para as pessoas que hoje só tem as motos da plataforma J Zero Kilômetro na casa das Custom, Clássicas e Roadsters, que seriam a Meteor, Classic e Hunter, respectivamente, né? Uma outra coisa que eu conversei com a Royal Field e eles foram bem enfáticos comigo é o seguinte, essas motos ainda não embarcaram lá na China para o Brasil, quando eu falo das motos eu estou falando dos kits dos CKDs, que são os Completely Knocked Downs, os kits que vêm desmontados, né? Porque essas motos elas não podem ser trazidas inteiras aqui para o Brasil, porque senão elas não usufruem da isenção fiscal, né? Que exige que as montadoras montem as motos aqui no Brasil e fazendo isso aí é uma tentativa que o país tem de gerar empregos também, tentativa não, né? Uma certeza que vai gerar empregos com montadores, né? Nós sabemos que a Xineray tem a sua planta de montagem desses kits CKDs lá no complexo de Suape, né? No estado de Pernambuco, é um dos poucos fora da Zona Franca de Manaus, mas ela também usufrui dessas isenções fiscais e o fato é que como essas motos não embarcaram ainda lá na China, o tempo de transporte dessas motos que vêm de navio é de aproximadamente 90 dias. Como nós estamos no mês de julho, né? Estamos falando aí agosto, setembro, outubro, no mínimo para essas motos chegarem aqui no Brasil. Então, como nós não temos uma data pré-estabelecida, eu imagino que essas motos chegarão aqui somente no final do ano de 2024, mas estando dentro ainda desse segundo semestre. E você que está na expectativa da chegada dessas motos, terá que esperar um pouquinho mais. Então, essas são as informações, americano. Se você chegou até aqui, coloca aí no vídeo para mim. Novas custam 250, para eu saber que você assistiu esse vídeo até o final. Beleza, americano? Chegou até aqui, deixe seu like no vídeo, deixe um comentário, se inscreve aí no canal, impulsione esse vídeo nas suas redes sociais, dá aquela moral para a gente aí. Uma semana abençoada para você, para a sua família, que você alcance todos os seus objetivos. Beleza, americano? Um abraço para você e daqui a pouco eu volto. Tchau, tchau. Fala, gurizada! Você que não está participando do sorteio da Mosquinha Varejeira, está aqui, meu filho, voltando para casa essa motoca aqui. Ficou um tempão lá em São Paulo, veio aqui para Chapecó comigo e agora, meu filho, vai lá para o Belém e Pará. Mas ela pode ir para a sua casa também, tá? É só você participar do sorteio dessa motoca. Essa aqui é uma Harley Davidson, Street Glide, ano 2015, verde militar, moto que eu fiz a moto, excursão a Tacama, moto que eu fiz diversas viagens aqui pelo Brasil. Quem acompanha o canal conhece muito bem essa máquina aqui, motorzão 103, uma moto que tem vários acessórios, escapamento da Vance Rinds, uma moto que está toda preparada, de dão moto alto custo, que é o melhor e mais barato do mercado. Então é o seguinte, essa moto está toda preparada para você. E você que curte o conteúdo aqui do canal, moto de ar, meu filho, faz o seguinte, participa do sorteio, porque ao participar do sorteio dessa moto, além de tudo, você ainda ajuda o canal a se manter na plataforma do YouTube. Dá um esputo motor dessa moto aqui, cara, olha que coisa linda. Vamos lá. Vamos embora comigo, meu filho. Vamos dar aquele rolê. E ó, estou te esperando lá, hein? Valeu! Tchau! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto